Palavra de Vila Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 5 Versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário Os pagãos não fazem a mesma coisa Portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste É perfeito Há poucos dias eu ouvi uma afirmação muito bonita de uma pessoa bem madura na fé O outro não é obrigado a ser meu amigo Eu que tenho que ser amigo dele Que beleza É uma forma de colocar em prática essa palavra Ser perfeitos como o Pai do Céu é perfeito Quem deve cumprimentar primeiro? Eu Quem deve perdoar primeiro? Eu Quem deve ir ao encontro dos outros? Sou eu E você pode fazer, ou eu também posso fazer essa pergunta Mas sempre eu? Por que eu somente devo fazer essas coisas? Esse é o grande desafio Quando São Paulo diz numa de suas cartas Rivalizai-vos em atenções recíprocas Na realidade ele está dizendo Vamos fazer uma competição do bem Ao invés de Vamos ver quem morde mais Quem bate mais Quem agride mais Quem responde primeiro Vamos fazer uma competição bonita Vamos ver quem serve mais Quem sorri primeiro Quem é mais disponível Que bom Se essa palavra do Evangelho Proclamada pelo Senhor com tanta força E é do Sermão da Montanha Se essa palavra abrir os nossos corações Para nós agirmos de forma diferente Que Deus nos conceda esta graça É a palavra de vida eterna